Foi Deus quem criou o cachorrinho, criou também seus amiguinhos O gato, o elefante, a tartaruga e a zebrinha, criou também a formiguinha Foi Deus quem criou a margarida, criou também suas priminhas A rosa, a bromélia, a violeta e o girassol, criou também o pôr do sol Foi Deus quem criou as crianças, foi Deus quem criou o papai e a mamãe Foi Deus quem criou a vovó e o vovô, é ele o nosso criador Foi Deus quem criou o céu azul, criou a estrela do sul As nuvens bem branquinhas parecidas com algodão e a chuva que molha o nosso chão Foi Deus quem criou as crianças, foi Deus quem criou o papai e a mamãe Foi Deus quem criou a vovó e o vovô, é ele o nosso criador Foi Deus quem criou o céu azul, criou a estrela do sul As nuvens bem branquinhas parecidas com algodão e a chuva que molha o nosso chão Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... La, 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 la